E você, longe do sonho e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer O meu nome me tire desta solidão A gente não fiz de ter em você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer O meu nome me tire desta solidão E você, longe do sonho e dentro do meu coração Eu tenho feito de tudo pra não acontecer E provar que a vida é melhor sem você Mas o meu coração não se deixa enganar E me inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois agora a realidade é só sua ausência no vento de mar Dá um vazio no peito, uma coisa no meu O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz A gente não fiz de ter em você Me ensina a te esquecer O meu nome me tire desta solidão E você, longe do sonho e dentro do meu coração E você, longe do sonho e dentro do meu coração E você, longe 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 do meu coração